Em Patinga, no Vale do Aço, foi sepultado hoje à tarde no cemitério Senhora da Paz o corpo do ex-prefeito Francisco Carlos Delfino, o Chico Ferramenta. O movimento foi grande já nas primeiras horas do dia na porta do ginásio onde o ex-prefeito de Patinga foi velado. Amigos, parentes e autoridades marcaram presença no último adeus ao político. A viúva de Chico Ferramenta lembra que ela e o marido foram muito bem acolhidos pela população de Patinga quando vieram para o Vale do Aço. Somos de bom despacho, mas foi aqui a cidade que nós escolhemos para viver. A gente não escolhe a cidade para nascer, mas a gente escolhe a cidade para viver. E vivemos muito bem aqui nessa cidade, onde o Chico foi prefeito por três vezes, foi deputada estadual, foi deputada federal, eu também tive a oportunidade de ser prefeita, fui deputada estadual por dois mandatos, agora vereadora. Então, isso significa a aprovação de uma população pelo trabalho que foi realizado aqui em Patinga. Já tem 20 anos que o Chico deixou a prefeitura praticamente, mas a gente vê na cidade o reconhecimento de todo esse trabalho, de toda essa dedicação, de toda essa escolha que ele fez por Ipatinga. O ex-prefeito de Ipatinga chegou a ficar internado algumas vezes em hospitais de Ipatinga para tratar problemas respiratórios e renais. Para o prefeito de Santana do Paraíso, Chico Ferramenta é exemplo de um homem público que sempre se dedicou à população. É, sem dúvida alguma, é um decréscimo para o patrimônio político brasileiro. Chico Ferramenta foi uma figura inspiradora que trazia no seu nome Chico, como tantos outros Chicos e tantos outros brasileiros, e como sobrenome aquilo que o qualificou, que é ser uma ferramenta de trabalho a serviço da melhoria da vida das pessoas, de tantos e tantos mineiros, de tantas populações aqui da região nossa do Vale do Aço. Então, sem dúvida alguma, todo o Vale do Aço está de luto, mas Chico, que escreveu história, mudou muitas histórias, agora entra em definitivo para a história e, sem dúvida alguma, permanecerá vivo nos corações e nas mentes de todos nós. Chico Ferramenta foi prefeito de Ipatinga por três mandatos, entre 1989 e 2004, pelo Partido dos Trabalhadores. O político também foi deputado estadual pela mesma legenda em 1987 e depois deputado federal em 1995. Uma celebração ecumênica foi realizada no início da tarde no ginásio poliesportivo, 7 de outubro, para amigos e parentes do político. O sepultamento ocorreu no fim do dia no cemitério Senhora da Paz, no bairro Veneza II. O carinho das pessoas, esse reconhecimento, aqueles que às vezes não podem estar presentes, mas que se manifestam de alguma forma, através das orações, através das mensagens. E foi isso que nós recebemos também, nesses quatro meses, praticamente, de internação do Chico, onde as pessoas nunca deixaram de ligar, não deixaram de mandar mensagem, de alguma forma, de encontrar com a gente, às vezes até no próprio corredor do hospital, onde as pessoas sempre manifestando esse carinho. Então, isso nos fortalece, isso é gratificante para a gente prosseguir, para a gente confortar o coração da gente nesse momento tão difícil. A gente acompanha Chico Ferramenta desde os anos 80 e sabe da importância dele para transformar a política em prol das pessoas, do trabalhador, do povo e também pensando numa cidade do futuro, uma cidade progressista, uma cidade que acolhe a todos. Então, isso é um legado que Chico deixa para a Ipatinga e para o Brasil inteiro. Ele foi o prefeito que mais construiu escolas, creches, postos de saúde. Foi uma pessoa excelente para nós, muito bom político, cuidou da cidade. Eu sou morador do mutirão 1º de maio, ele cuidou de nós ali no mutirão 1º de maio, construindo casa para os pobres e nós não pagamos até hoje um centavo de IPTU, graças ao documento que ele fez valendo para nós 100 anos sem pagar IPTU. E cuidou da população, construindo casa, buscando mudança nos cantos de roça, ajudando a população praticamente de Minas Gerais inteiro. E foi um pai para nós e por isso nós consideramos muito o Chico e a sua família.